A explosão de protestos no Brasil no final de junho de 2013 foi algo totalmente inesperado e surpreendente pelos, entre aspas, políticos. Para eles era algo extremamente temível, assustador e alarmante. Não, era motivo de muito pasmo por eles. Em contraste, para o povo brasileiro era algo fantástico, inspirador, algo incrivelmente emocionante, formidável e lindo, até deslumbrante. O grande movimento era algo frenético, imponente, impressionante, magnífico, nobre e majestoso. Mas ninguém na, entre aspas, política nem sonhava que aumentar a tarifa de transporte público por apenas 6% nacionalmente iria causar uma revolução social e incentivar mais que um milhão de brasileiros a ir para as ruas em centenas de cidades. Pois faz apenas 6 meses atrás que aumentaram outras 6% e teve alguns pequenos protestos por alguns manifestantes em São Paulo, do qual a polícia desembanhou sua malícia e seu rancor ao seu semelhante, Quando agiu brutal e ferozmente e imoralmente desceu a cassete nos manifestantes selvagemente e com crueldade, atirando no povo desarmado com balas de borracha, sem piedade. Esse ato foi repreensivo, perverso e com uma maldade venosamente incompreensível. Mas essa vez, 6 meses depois, embora que teve um grupo bem maior, a polícia imaginava que com algumas balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio, eles iriam acabar com a manifestão, reprimi-la e matá-la. Teve efeito mínimo naquela hora, só em dispersar o grupo temporariamente, mas em seguinte, a manifestação teve quase o dobro de manifestantes, agora protestando ao exédio moral e físico da polícia. Conscientemente, muitos pensavam que estavam protestando ao desvio de dinheiro para a corrupção ou culpa, a desigualdade social, o aumento de transporte público e falta de transporte de qualidade, melhoramentos na saúde pública, infraestrutura, educação e qualidade de vida. Mas tudo isso são apenas sintomas. Teve um grupo que conseguiu vocalizar o verdadeiro problema por trás. Governo Câncer na sociedade Todos os problemas, se não forem origem da crença em, entre aspas, governo, ou autoridade governante, entre aspas, foram piorados por causa da crença em, entre aspas, governo. Se perguntar 100 pessoas ou significar de governo, vai ter 100 opiniões de que é. Igual como Papai Noel Papai Noel é uma lenda urbana, uma crença popular, mas totalmente falsa de que um homem ou mulher mortal, ou um pequeno grupo de homens ou mulheres mortais, possuem poderes ou privilégios especiais que são, por falta de outra expressão, sobre-humanos e místicos, entre aspas. A lenda alega que políticos têm a autoridade, entre aspas, do Papai Noel, ou, aliás, de um governo, para se pronunciar sobre o conjunto da sociedade ou humanidade pela força e iniciação de violência. Igual como os poderes do Papai Noel, esses poderes são místicos, e mais ninguém no resto da humanidade possui-os. Embora que, supostamente, a lenda alega que os poderes, entre aspas, dessa autoridade, entre aspas, vêm do povo, aqueles que nunca possuírem esse mesmo poder. Teve até pessoas no passado que defenderem governo, entre aspas, chamando de contrato, entre aspas, social. Mas tem um probleminha. Você assinou seu contrato social para ter alguma obrigação para com qualquer governo, seja prefeitura, governo estadual ou governo federal? Por que políticos esperam que você banque a farsa de governo, entre aspas? Que banque politicagem dos e desvio de verba dos políticos e outros do globo elite, já que governo, entre aspas, não existe? Se eu falar que Papai Noel me disse que você tinha que pagar dinheiro todo mês para mim, você o faria? E se eu dizesse que a polícia te sequestraria e te colocaria numa jaula, se não cumprisse com a autoridade do Papai Noel, isso te incentivaria a me pagar? Então, para que é obrigado a votar, entre aspas? Especialmente considerando que a eleição, entre aspas, é uma farsa. Pois, você, por acaso, selecionou os candidatos? Então, como pode chamá-lo de eleição? Está apenas endorçando quem os partidos políticos propuseram. Você já assinou um contrato para obedecer, entre aspas, todas as centenas e milhares de leis, entre aspas? Então, não tens obrigação nenhuma. Lembre-se, governo é uma lenda urbana. Grupos de políticos que se aleguem ter autoridade e privilégios especiais por si mesmos não basear na verdade para estoquear dinheiro, tanto federal, estadual e local. Lembre-se, IPTU e os outros impostos traduzem extorsão e simplesmente aluguel de uma propriedade que já foi quitada. Placas de carro são totalmente inúteis porque eles não prevenirem o roubo de carro nenhum. E para que existam placas se já tem número de chassis? Políticos aleguem ter direito para punir quem os políticos caracterizam como infratores, entre aspas, sequestrar pessoas e pôr pessoas em jaulas, causar danos físicos e mentais, assédio moral e assédio físico. Igual como Papai Noel, governo, entre aspas, não pode ter um poder ou autoridade que eu ou você não temos. Pois se governo representa o povo, ele tem a autoridade que eu tenho e que você tem, e todos os 195 milhões de brasileiros. Se eu tenho zero autoridade e meu amigo tem zero autoridade, entre nós, nós temos zero autoridade. E zero autoridade multiplicado por 195 milhões de brasileiros continue sendo zero autoridade. 2. A mídia alega que uma boa parte das pessoas no Brasil amam futebol, não é verdade? Então, quando receberem notícias de que a Copa haveria no Brasil, muitos até chorarem, não é? Estou ouvindo um boato que vai faltar dinheiro para a Copa. E eu acho que as pessoas que amam futebol tanto deveriam ter o direito de fazer um cheque para ajudar na construção dos estágios. Concorda comigo? Não acha que eles deveriam ter esse direito? Sem ameaça de tropas de caras fantasiadas de Halloween para levá-la para uma jaula? Eu não curto futebol. Não apoio nem torço para um time. Enfim, eu não entendo como futebol pode ajudar nossa sociedade. Eu estou totalmente contra o desvio de dinheiro para um joguinho. Mas, eu respeito a opinião das pessoas que gostam. Agora, como cavalheiro ou cavalheira, como estendo o direito para os torcedores bancar-se futebol, Eu peço o mesmo direito de reter meu dinheiro para gastá-lo em programas que eu acho mais merecedor. Por exemplo, buracos nas ruas, pica-traca livre ou comida para minha família. Está disposto a dar-me esse mesmo direito sem que as tropas de caras fantasiadas de Halloween Vão me ameaçar com armas e depois me sequestrar à força e levar para uma jaula? Será que os políticos vão me estender essa mesma cortesia? Se não, eles fazem parte do problema. Agora, entende o problema de Brasil e dos Estados Unidos e de todos os países do mundo inteiro. Governo, entre aspas, é um câncer que está nos matando. Esse câncer está em cada um de nós e temos que tratar para tirar de nossa mente, de nossos pensamentos e de nossa doutrinação. Está sugando nosso dinheiro. Está atrapalhando nossas vidas e progresso da humanidade. Pois quando os políticos usam a iniciação de força, nós perdemos toda a nossa liberdade. Então, as opiniões dos políticos de como resolver problemas sociais estão dominando sua opinião e a minha. Cadê o mercado livre de ideias? Quantos problemas sociais já estariam resolvidos se tivéssemos ideias de centenas de milhares de brasileiros? Precisamos de contribuições e ideias de todos os 195 milhões de brasileiros. E, ademais, temos que eliminar imediatamente a iniciação de força e violência. E se eu discordar contigo, você está disposto de me ameaçar com uma arma e me jogar numa jaula? Ou permitir que os políticos me ameaçarem com arma e me jogar numa jaula? Direitas já. Já teve sua utilidade. Solidariedade, meus irmãos. Agora é a hora dos direitos já. Direitos já. Direitos iguais já. Fora a distinção de classes. Não permite mais classe política e classe comum. Agora todos iguais. A iniciação de força e violência é o maior sinal de que, na realidade, vivemos sob uma ditadura. Todos no Brasil vivem sob uma ditadura. Todos nos Estados Unidos vivem sob uma ditadura. Todos na Rússia, Espanha, etc. vivem sob uma ditadura. O brasileiro acordou. Agora é a hora para ele entender sobre ele e seu papel na sociedade. Por que você ficou tão indignado quando a polícia atacou os manifestantes? Infelizmente, os na polícia são apenas pessoas cumprindo o papel dado lhes. Pelos políticos. Temos que abraçá-los e convencê-los a participarem com nosso movimento. Perceba que governo, entre aspas, é apenas uma lenda urbana. E os políticos, um grupo de pessoas que não tem nenhum argumento de seu direito de agir baseado em fatos, então só tem como o único recurso defender essa lenda urbana, sua loucura, com armas. E quando a força é usada para defender opiniões, sangue corre nas ruas. Essa reforma política é uma reforma mental de todos os 195 milhões de pessoas no Brasil. Temos que recusar reconhecer o direito de todos os políticos, não apenas locais, mas estaduais, especialmente os 594 em Brasília. Porque, lembrem-se, político não representa nem eu, nem você, mas ele ou ela mesma. E, de certa forma, ele representou o partido quem o colocou no poder. Portanto, não existe corrupção, pois não existe compromisso para com o país, nem mesmo para com os votantes ou eleitores, entre aspas, pois político não assinou nenhum contrato conosco. Todo a blá-blá-blá-blá do discurso durante a campanha política são apenas sílabas perdidas. Respiração queria respirar de qualquer jeito. Quem colocaram eles no poder era o partido político e os que pagaram a campanha política. O papel dos eleitores, entre aspas, é só endorçar e apoiar, não somente o candidato, mas o sistema fássico de governo. Temos que retirar imediatamente nosso apoio aos políticos, nosso apoio ao voto, nosso apoio ao sistema que inicia violência, nossa crença em governo já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho